Fala líder, Marcelo Marani aqui, como você? Eu sou dono de restaurante e hoje eu quero bater um papo com você sobre um dos maiores problemas de todo dono de restaurante. Por muito tempo eu vi o meu pai sendo um escravo do restaurante dele, tive que conviver com isso. Por muito tempo, as festas que eu queria que meu pai comparecesse, ele não pôde estar junto comigo. As vezes que eu queria que meu pai viajasse, ele também não tinha tempo. Eu não sei se você fica muito no seu restaurante, eu não sei se você tem aquela ideia de que o dono de restaurante é o olho do dono que engorda o porco, não é assim que o pessoal costuma dizer? Então eu quero te mostrar que existem duas ferramentas que vão te ajudar muito a fazer com que o seu restaurante não precise necessariamente da sua presença em todo o tempo da operação, tá? E claro que isso não quer dizer que você vai ficar à toa, que você não precisa ir no seu restaurante. Você vai precisar continuar se dedicando, mas muito mais com a cabeça, muito mais com criatividade, com pensamento do que com o trabalho operacional em si. E pra gente começar a bater esse papo, eu quero inclusive te dizer que aqui eu vou deixar um presente pra você. Eu vou te entregar uma ferramenta que vai te ajudar muito ainda nesse vídeo. Então fica comigo até o final que você vai entender como é que você pega o seu presente, tá bom? Mas olha só, a gente tem aqui o ambiente do meu restaurante. São quase 5 horas da tarde, o pessoal vai chegar pra trabalhar daqui a pouco. E eu te pergunto, o que o pessoal quando chega aqui deve fazer? Devem descer as cadeiras ou devem vestir o uniforme? Eles devem bater o ponto ou devem higienizar as mesas? Eles devem higienizar os pratos, por exemplo, ou devem organizar os galheteiros? Isso são dúvidas que os próprios funcionários podem ter se eles não tiverem diretrizes pra seguir. Então a gente tem várias posições. Chega aí, ó. A gente tem aqui as posições do caixa e aí a gente tem várias ferramentas. Ferramenta de satisfação do cliente, por exemplo. A gente tem aqui computador, calculadora. A gente tem cardápio digital. A gente tem rádio, a gente tem telefone. A gente tem álcool em gel, inclusive. O que eu quero te mostrar aqui é que são muitos elementos, são muitas ferramentas. São muitos ativos da sua empresa e geralmente o que tem na cabeça do dono de restaurante é todo dia eu preciso falar com o meu funcionário várias vezes a mesma coisa. Parece que eles não aprendem o que precisa ser feito. Só que eu tenho uma outra visão disso, tá? E é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu acredito de verdade que quem rege a banda, quem comanda a banda é o maestro. E o maestro do seu restaurante é você mesmo. Se os seus colaboradores ainda não entenderam o que precisa ser feito, se os seus colaboradores ainda não fazem as coisas da maneira como você imagina, eu quero te contar que o maior culpado, ou melhor, essa palavra culpado não é tão legal não, né? O maior responsável é você. Eu quero então te apresentar essa ferramenta e quero te mostrar como é que você vai executar isso aí hoje ainda no seu restaurante, ou quem sabe amanhã ou depois, porque é muito simples da maneira que eu vou te ensinar aqui, tá? E essa ferramenta que eu quero te ensinar é o checklist. Aqui, ó, o checklist, vou colocar na tela aí pra vocês também. Coloca aí na tela aí pra gente, Rosa. Coloca do lado de cá, ó. Chega aí, Rosa. Vou falar daqui de dentro do bar, ó. Aqui tá um lugar agradável, bonito, né? E o checklist da função. Na verdade, toda função precisa ter. Uma outra ferramenta que eu vou te entregar no próximo vídeo, que é a descrição de cargo, onde você vai colocar por escrito tudo o que é esperado de cada colaborador. Essa é a primeira ferramenta, mas não é especificamente essa que a gente vai ver agora. A ferramenta que eu te convido pra ver junto comigo é a ferramenta de checklist. E essa ferramenta serve pra que o colaborador possa não depender da cabeça pra lembrar tudo o que ele tem que fazer. E o seu gerente, ou mesmo você, se você não tem um gerente ainda, é quem vai checar se o colaborador fez tudo aquilo que era esperado por você. Então, em outras palavras, o que eu quero te dizer é, pensa quando você vai a um supermercado, por exemplo. Você vai a um supermercado, você pode sim tentar se lembrar de tudo o que você tem que fazer, tudo o que você tem que comprar pra sua casa. Às vezes você tem papel higiênico, abacaxi, carne, escova de dente, barbeador, cerveja, refrigerante. E por algum acaso você acaba comprando mais do que precisa, comprando itens que você não precisa, e muitas vezes você acaba esquecendo as coisas que você precisava, simplesmente porque você não fez uma lista do que realmente precisava. E isso também acontece com o seu colaborador no seu restaurante. Muitas vezes ele chega pra trabalhar e ele já tá acostumado ali com o dia a dia do restaurante. Então, eu quero te dar um exemplo do bartender. Quando ele chega aqui pra trabalhar, então, o que é esperado dele? Que ele prepare os drinks pros clientes que chegam até a sua casa. Então, o que ele tem que preparar? Ele tem que preocupar com as bebidas alcoólicas, ele tem que preocupar com as taças, ele tem que preocupar com o açúcar, ele tem que preocupar com canecas, canudos. E, de repente, se o seu colaborador, por algum instante, esqueceu de conferir a quantidade de canudos que ele tinha pra trabalhar, pode ser que falte canudos durante a noite, pode ser que hoje, por volta das 10, 11 horas da noite, falte canudos pra trabalhar simplesmente porque ele esqueceu de conferir a quantidade. Então, eu te convido a conhecer essa ferramenta que é o Checklist. E o Checklist tem todas as tarefas que devem ser executadas pelo profissional que ocupa aquele cargo. Então, o que a gente tem aqui? Então, data de início, eu coloco a data de início da segunda-feira. Então, se o mês de janeiro tá começando no dia 4, eu coloco 4 do 1 do ano corrente. E aí, o que a gente tem? A gente tem os procedimentos de abertura. Você pode ter um Checklist de abertura e um Checklist de fechamento. A gente vai tratar aqui do Checklist de abertura, tá? Então, eu tenho procedimentos de abertura, limpeza do bar. Isso quer dizer que o meu colaborador, a primeira coisa que ele tem que fazer quando ele chega aqui é pegar um pano e fazer toda a higienização do ambiente de trabalho. Depois eu tenho aqui a reposição do gelo. Então, pra que não falte gelo aqui no trabalho, no ambiente de trabalho, ele precisa fazer a reposição. Depois, a reposição das frutas, reposição do morango, reposição do abacaxi. É importante que você não generalize. Seja o mais específico possível. Porque, às vezes, se eu colocar aqui, ó, reposição de frutas, pode ser que o meu colaborador lembre de três frutas, mas esqueça uma fruta. Então, seja bastante específico. Revisão das bebidas alcoólicas. Do Gin Yellowbird, da Vodka Absolute, na verdade, da Vodka Smirnoff. E todos os outros itens que estão aqui no meu checklist. Dessa forma, o seu gerente precisa apenas checar com o funcionário que tudo foi conferido, tudo foi executado nesse início de trabalho. Então, com isso, fica muito mais simples o trabalho do gerente, o trabalho do proprietário do negócio. Porque, afinal de contas, o trabalho, então, de quem está gerindo a equipe é simplesmente conferir e facilitar a execução das atividades. Porque, em algum momento, eu posso ter um problema como, por exemplo, pode não ter Gin suficiente e aí o colaborador avisa o gerente e o gerente tem que providenciar, seja fazendo uma compra, seja mandando ir buscar no estoque ou qualquer outra atitude que ele tem, qualquer outra ação que ele venha tomar. Mas percebe que já não é necessário mais ficar falando, ficar repetindo as coisas o tempo inteiro, já que a gente tem um procedimento de checklist. Essa é uma ferramenta muito importante. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para que você clique nesse link e baixe essa ferramenta e comece a usar, tá? Eu mostrei aqui um exemplo do checklist de abertura do bar. Mas você pode ter abertura e fechamento do bar, você pode ter abertura e fechamento para garçom, para comim, para operador de caixa, para auxiliar de cozinha, para cozinheiro, para copeiro e para qualquer outro cargo do seu restaurante. Inclusive, eu te incentivo a ter todos esses materiais. No portal Donos de Restaurantes, se você for meu aluno, você vai encontrar toda essa documentação já prontinha para você. Se você ainda não é aluno, eu sugiro que você assine o portal Donos de Restaurantes para que você possa ter as ferramentas de gestão, as automatizações que vão te ajudar a facilitar muito o seu trabalho. Então, pega o seu presente, está aqui debaixo desse vídeo, clica aqui, baixa essa ferramenta e comece a usar aí no seu restaurante. Então, eu te vejo no próximo vídeo.